Ninguém sabe tudo sobre futebol, né? Isso é uma ilusão. Óbvio que tem pessoas que sabem mais da parte técnica, tem pessoas que sabem mais dos bastidores, tem pessoas que sabem mais da área de negócios, tem pessoas que sabem mais de arquibancada, que é muito importante também. Mas se você me perguntar, ah, Thiago, qual a pessoa que você conhece que mais entende de futebol? No mundo todo, eu falaria o Guardiola. Mas como o Guardiola não tem nada a ver com o vídeo, eu não vou me aprofundar nisso. Mas no futebol brasileiro, duas das pessoas que eu acredito que mais entendam de futebol sejam Mário Celso Petralha, muito voltado para essa área de bastidores, de negócios, e Fernando Diniz, muito voltado ao campo. Tem pouco tempo que eu botei que o trabalho do Fernando Diniz era o trabalho mais autoral que eu já tinha visto no futebol brasileiro. Não significa que era o melhor nem que o pior, mas o mais autoral que a gente conseguia ver o dedo e realmente a autoria do Diniz naquilo tudo. Só que eu tomei muita porrada no Twitter, né? Para variar, para variar, para variar. E eu acho que agora está cada vez mais difícil não reconhecer como o Fernando Diniz é um bom treinador. Se em algum momento faltavam os resultados para tanta teoria, esses resultados estão chegando. Muito pelo trabalho dele no Fluminense e eu acho que naturalmente vai acontecer pela seleção brasileira. Mas aqui a gente não está para exaltar o Diniz. Até porque eu concordo com a maioria das pessoas que afirma que o trabalho dele no Atlético foi ruim. Se você quiser saber a visão dos bastidores, muita gente dos bastidores, eu não tenho propriedade para falar isso, vincula o sucesso do Thiago Nunes à herança que ele pegou do Fernando Diniz, tá? Então, assim, é uma visão muito mais externa da torcida que transforma o Diniz quase que numa pessoa malquista no Atlético, muito pelos resultados que ele não conseguiu. E logo depois, uma torcida que viu o Atlético ser campeão sul-americano pela primeira vez. Mas o Diniz nunca foi seu roto. Talvez o Diniz, no momento que ele tenha assumido o clube, que ele tenha recebido a sua primeira grande oportunidade, ele não era o técnico que ele é hoje. Com certeza ele não é o técnico que ele é hoje. E eu acho que isso traz um ensinamento foda para o Petralha. Porque, como eu falei, eu acredito que o Petralha entenda muito de futebol. Mas eu acho que o Petralha, ele ainda tem que aprender mais como qualquer pessoa. Fernando Diniz, Eduardo Barros, Antônio Oliveira, Wesley Carvalho, são todos auxiliares que acabaram virando... O Fernando Diniz já era técnico, né? Mas jovens treinadores que acabaram recebendo a sua grande primeira oportunidade vestindo a camisa do Atlético. E eu vou falar para vocês, eu acho que todos têm potencial, tá? Todos, absolutamente todos, têm potencial. E se a gente aumentar a lista, eu vou ver potencial em mais jovens que o Atlético apostou. Eu acho que essa aposta é excessiva em jovens treinadores. Criou quase que uma repulsa por parte da torcida do Atlético, nesse tipo de... Nesse perfil de treinador. A torcida do Atlético, ela não aceita mais de jeito nenhum jovens treinadores. Mas eu acho que o Petralha, ele deveria ser provocado a pensar o seguinte. Será que eu não estou apostando na pessoa certa na hora errada? E quando essa pessoa, ela vira a pessoa certa, ela já está sendo uma carta queimada? Porque a minha visão do Diniz é essa. Em 2018, quando ele recebe a oportunidade de treinar o Atlético, era outro Fernando Diniz. Era outra bagagem, era outro contexto. E ele recebeu uma oportunidade muito boa de treinar o Atlético. Ele recebeu uma oportunidade muito grande de treinar o Atlético. Só que aquele Fernando Diniz, ele era muito mais teoria e pouca prática. E eu acho que talvez esse seja o resumo dos técnicos mais jovens. Muita teoria e pouca prática. Em algum momento, a teoria, ela é justificável pra você apostar num treinador. E eu não falo só de jovens treinadores, por exemplo, como o Fernando Diniz. A teoria fez o Flamengo apostar no São Paulo. Sabe? Mas... Pra um grande clube que busca títulos, Ou você investe em quem te entrega os dois. Ou você abre o bolso pra quem te entrega os dois. Ou você só vai ter prática. Ou você só vai ter teoria. Porque como assim só ter prática? Sei lá. Pensa um treinador do mercado aí que já rodou. Um Jair Ventura. Um Jair Ventura tem prática. Mas qual é a teoria do Jair Ventura? Basicamente nada. Um Roger Machado tem prática. Qual é a teoria do Roger Machado? É muito pouca. É muito pequena. São as ideias pobres. Por isso que a gente dá tanta porrada no mercado brasileiro. Que é um mercado que, até nesse lado teórico, Ele é simplório e pobre mesmo. Mas quando você acha um treinador que tem muita teoria, Em algum momento pode faltar esse lado prático. Por que o Diniz vem sendo tão bem sucedido desde que voltou ao Fluminense? Porque apanhou. Porque conquistou Casca. Porque disputou a Série B pelo Vasco. Disputou o rebaixamento pelo Santos. E volta pronto ou quase pronto para encarar desafios maiores. Com a camisa do Fluminense. Um Fluminense que também abriu a porta para ele e ele foi mal. Será que o Wesley Carvalho, em algum momento, não vai ser essa pessoa que a gente olha e a gente fala? Esse cara, ele seria o treinador ideal para o Atlético. O que ele entrega para o jogo é o que a gente quer no Atlético. Porque é mais ou menos isso, né? Um futebol ofensivo, agressivo, autoral, autêntico, vertical. É o que o Diniz entrega hoje. Ah, mas oferece contra-ataque. Pô, irmão. Se o Diniz oferece contra-ataque, o Cordeiro oferece o quê? Tá ligado? Então, oferece a vaga, né? Então, eu acho que a ideia do Petralha é boa. Essa ideia de revelar treinador, quando você tem uma escola de treinadores no futebol brasileiro é ruim, é uma boa ideia. Eu não tô aqui para dar porrada nessa ideia. Mas eu tô aqui para falar que talvez o Petralha tenha que ajustar o time. Porque você não pode efetivar um Wesley e deixar um Wesley no cargo até ele se tornar esse técnico pronto. Imagina se a gente tivesse efetivado o Diniz e tivesse esperado de 2018 a 2023 para ele se tornar o técnico que ele é hoje. Apostar em algum momento num treinador jovem, numa troca de treinador e tudo mais, beleza. Mas você não pode oferecer para esse treinador o que esse treinador precisa e talvez o treinador não possa te oferecer o que você precisa, Pet. Meu querido tio Pet. Então, o que você pode fazer? Você pode revelar, deixar esse cara bater asa, não queimar ele com a sua torcida e em algum momento trazer esse profissional de volta. Mais pronto, mais preparado, mais capaz de botar o Atlético na briga por títulos. Porque é o único contexto hoje aceitável pelo Atlético. Eu vi recentemente de uma pessoa dentro do clube, que ela me perguntou, cara, mas a torcida só vai aceitar uma temporada que o Atlético brigue por títulos? Outro contexto de temporada não pode ser uma temporada positiva? E cada vez mais minha resposta é não. Porque eu vejo muitos comentários, né? Ah, é Libertadores mais acessível. É sei lá o que mais acessível? Porra nenhuma, cara. A gente fala isso porque a gente tá vendo da televisão. Sabe? Você acha que o Inter achou a Libertadores mais acessível? Nada. É difícil tanto quanto. O técnico, ele é uma parte importante do jogo. O técnico, ele é uma parte, talvez, que mais impacte outros membros de um jogo de futebol. E esse técnico, ele tem que tá te entregando teoria e ele tem que ter essa bagagem prática. Não adianta. Fernando Diniz chegou lá. O próprio Eduardo Kudê, eu acho que é um técnico que... Ele tá evoluindo. É um técnico que era mais imaturo no Rosário. Ganhou bagagem no Inter, ganhou bagagem no Celta, ganhou bagagem no Racing. E se a gente for ver os melhores treinadores do futebol brasileiro, todos ainda tão nesse perfil de adquirir mais bagagem. Alguns já tem uma bagagem suficiente, outros nem tanto. Ah, Thiago, mas você não defende os estagiários e tudo mais? Eu não acho que seja tão ruim quanto falam mesmo, não. Eu acho que um treinador jovem, um treinador de boas ideias, um treinador com respaldo, ele pode alcançar voos altos, como, por exemplo, o Arteta no Arsenal. Ah, mas você tá comparando o Arsenal. Arsenal que não chegava na Liga dos Campeões há sei lá quantos anos. Só que você precisa ter o respaldo. Você precisa ter ou uma diretoria ou uma torcida junto a você. E parece que no Atlético, esse respaldo pra esse jovem treinador, ele não é tão convicto. Porque é a cultura do futebol brasileiro, rapaziada. Chega o momento que você vai ter sua convicção sobreposta à opinião popular, sobreposta àquilo que acontece de maneira mais comum, de maneira mais rotineira no futebol brasileiro. Ah, Thiago, mas se você pudesse, você esperaria até o Wesley ficar pronto? Eu não sei. Depende das opções que eu tenho, depende de quanto eu posso investir, depende de tantos fatores. Eu só me sinto mais convicto a apostar num jovem do que num treinador de xepa no futebol brasileiro, que tem vários, 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 vários mesmo. O Fernando Diniz tá na final da Libertadores, pode nos ajudar, né? Na perspectiva atlética, já que a gente tá falando de um treinador que pode garantir a vaga na Libertadores via Libertadores. E o que que isso na teoria resulta? Isso na teoria resulta que abre mais uma vaga no campeonato brasileiro. Isso seria muito legal. Isso seria importantíssimo pro Atlético, sabe? Então, de alguma maneira, tanto Fluminense quanto Palmeiras podem ser aliados do Atlético, principalmente se fizerem uma final. Vamos ver o que que acontece em Palmeiras e Buca. Mas acho que é uma noite pra Mário Celso pegar e refletir. Refletir consideravelmente. Vai ser um treinador de xepa. Fala. Fala.